Olá pessoal, aqui é o vereador Alexandre Zóio, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e hoje eu estou aqui na ASUS, na Associação dos Amigos Surdos de Ourinhos de Região, com o meu amigo presidente Rafael e todos sabemos que nós entramos no mês Setembro Verde, que é o mês da luta pela inclusão e poucas pessoas sabem que Setembro também é o mês Setembro Azul, onde acontecem vários eventos de conscientização sobre acessibilidade e a comemoração das conquistas ao longo desses anos. Então, eu estou aqui com o Rafael e eu queria pedir, Rafael, para que você contasse um pouco sobre as datas do Setembro Azul para nós. Olá, o azul é a cor símbolo de um passado triste por lembrar os surdos como vítima de opressão. Hoje, a cor representa a riqueza cultural da comunidade que brilha de orgulho e tem força de mudança. Os dias 6 de setembro e 11 de setembro lembram o Congresso de Milão, em 1880, que proibiu o uso da língua de sinais na educação dos surdos por 100 anos. O dia 23 de setembro é o dia internacional das línguas de sinais. No Brasil, a data discute a falta de acessibilidade em Libras. O dia 26 de setembro é o dia nacional do surdo, a data da fundação do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi a primeira escola para surdos do Brasil. O dia 30 de setembro celebra o dia do tradutor, onde são feitas várias homenagens aos intérpretes de Libras.